Os bores de R$18,00 continuam e ainda chegou novidade que eu vou mostrar. Esse listadinho é R$20,00. Gente, desculpa se às vezes eu quase não falo no vídeo, mas é porque às vezes o box está cheio, igual assim, lá no vídeo de camisetas masculinas que eu acabei de postar, não sei se eu já postei ou se eu vou postar daqui a pouco o próximo. Eu quase não falei, eu só falei, gente, clica nos anúncios para me ajudar e as peças são R$20,00, só isso. Porque às vezes não dá para me falar, sabe? Às vezes tem muita gente olhando ou as pessoas estão atendendo. Quanto que é essa sainha linda aí? R$20,00. Quanto é a sainha mesmo? R$10,00. Essa sainha aqui é R$10,00. Então às vezes não dá para me falar. Tem tamanho? Tem também. Ai, que maravilha. Ela está falando que tem tamanho. Olha o preto. O pretinho também é R$18,00, né? É tudo R$18,00, tudo R$18,00. Só os de manga comprida aqui não. Ah tá, esse aqui é R$25,00, não é R$29,00. Mas os outros são todos R$18,00. E é tamanho único, né? Tamanho único, né? Esses daqui também são tamanho único? Todos. Tamanho único. Não tem nada não. Olha esses daqui, que legal. Chegaram agora. Chegaram agora esses daqui. Olha esse aqui. Aí aqui ele está sem o cordãozinho, mas ele vai o cordãozinho. Olha o outro. Ah é? Ali do outro lado? Essa. Ah, olha aqui. Está com o cordão já no manequim. Olha a hora do seu pessoal, fora do seu pessoal, aqui é o restaurante. Gente, voa da junta, vocês viram o cartãozinho. Olha ele aqui. Tá? Eu estou fazendo assessoria de compras, tá gente? O telefone está na descrição do vídeo. Ou eu que atendo, ou o meu filho. Meu filho também está me ajudando agora. O que ele faz? Ele só faz as contas de frete e dos pedidos de vocês. Localiza a peça no vídeo, essas coisas, tá? Aí pede uma informação no WhatsApp que a gente explica como funciona a assessoria. Mas está sendo muito legal. Tem muita gente usando a assessoria no Brasil inteiro e está sendo bem vantajoso para as pessoas, tá bom? Mas aí a gente explica direitinho pelo WhatsApp. Ok? Então tá, gente. Não esqueçam de clicar nas propagandas aí, tá bom? Para me ajudar. Fico muito feliz em poder ter renda no YouTube e continuar morando em São Paulo, fazendo vídeos, que é o que eu amo. Então tá, beijos, até o próximo. Tchau.